A inauguração do restaurante Vista Rio foi um grande sucesso, estabelecendo o local como um novo ponto de encontro para quem busca uma experiência única de sabor e cultura. O evento foi marcado por apresentações ao vivo, com artistas locais encantando o público e criando uma atmosfera vibrante e acolhedora. É a nossa proposta de fato trazer esse bom gosto aqui para a nossa Beira Rio. Vista Rio é de parte de frente para o Rio Preguiça, um espaço maravilhoso, usinal, ventilado, pessoas agradáveis, um ambiente muito bonito, então não tem como estar errado. O espaço amplo e agradável ofereceu uma vista espetacular do Rio. A gente está numa era de música digital e aqui a gente faz a música mesmo real, presencial, tocada ao vivo, cantada ao vivo. A noite foi uma verdadeira celebração da música, com talentos de nossa terra, fazendo do Vista Rio o lugar perfeito para quem deseja vivenciar o melhor da cultura local. Um ambiente cheio de charme e personalidades. Tchau, gente. Tchau, Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma